Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como prometido no vídeo anterior, eu falei que nesse vídeo de hoje, eu falaria sobre fonte de alimentação. Muitas pessoas têm pedido para mim aí através dos comentários, para que eu trazesse aqui para o canal algumas fontes de alimentação simples, mas que pudessem ser bem estáveis, vamos dizer assim, né? E que pudessem ser fontes para alimentar pequenos aparelhos, mas que pudessem, como eu disse, ter uma boa estabilidade. Para que você possa, de repente, utilizar essa fonte de alimentação para eliminar a bateria de alguns aparelhos que você usa na bancada. Como o multímetro, por exemplo, né? Dentro de multímetros como esse daqui, nós encontramos aquelas baterias de 9 volts. E muitas vezes, eu confesso que eu também não gosto de ter que ficar substituindo essas baterias, embora elas durem bastante tempo. Esse circuito que vocês estão observando aqui, ele é bem interessante, porque ele trabalha com um amplificador de erro no estágio de estabilização da tensão de saída. O que significa um amplificador de erro? Um amplificador de erro nada mais é do que um transistor que monitora uma tensão na saída por meio de um divisor, formado por dois resistores. Temos aqui, então, na saída da nossa fonte, do circuito, um resistor que vai ligado ao potenciômetro, e na outra extremidade do potenciômetro, um outro resistor que vai ligado ao terra. Esses dois resistores mais o potenciômetro formam o que nós chamamos de divisor de tensão. O que acontece? Por meio do potenciômetro, nós conseguimos fazer uma variação na saída, né? É claro que a tensão mínima nunca vai ser zero, ela vai ser um pouco mais baixa, né? Ou talvez 50% mais baixa do que a tensão máxima que você vai ter na saída. Só que o que acontece? O interessante dessa fonte aqui, o funcionamento dela é muito semelhante ao LM317 que a gente conhece. É claro que com o LM a gente consegue ter uma tensão mínima de 1,25V na saída, né? E com esse circuito aqui a gente não vai ter essa tensão. Ele vai ter uma tensão um pouco mais elevada. Aqui nesse ponto, entre o emissor do transistor e o terra, nós teríamos que ter um zener de 6,2V. Só que como eu não tenho esse zener, eu estou usando aqui um regulador de 5V. Não é necessário você utilizar esse regulador. Eu estou colocando ele aqui apenas para a gente poder fazer um teste, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, um diagrama elétrico depois, para quem quiser montar essa fonte. Ele é muito simples, é simples mesmo. E você pode também depois, na saída da sua fonte, fazer a colocação de mais transistores também. Para que você possa colocar um transformador mais potente e ter uma condição de alimentar, na saída, cargas com muito mais corrente se você precisar. Então vamos lá. Como que essa fonte de alimentação funciona? Como eu disse para vocês, ela tem aqui, o coração dessa fonte de alimentação, é esse pequeno amplificador de erro aqui. Isso aqui é um transistor comum. Aqui na verdade eu estou utilizando um 2N5551. Mas pode ser um outro transistor da linha BC, não tem nenhum problema. Como eu tenho esses transistores aqui, é bastante aqui, uso para montar o amplificador, então eu estou utilizando ele mesmo, tá? Esse daqui é um chip 41, que está ligado com o transistor de saída em uma espécie de configuração Darlington, né? Então, como é que funciona? Aqui nós temos a saída da nossa fonte, né? Quando você exige uma tensão, ou melhor, quando você exige uma carga na saída, ele vai manter para você a tensão que você ajustou no potenciômetro, por mais que você exija uma carga mais elevada. Se você exigir uma carga mais elevada, por conta do amplificador de erro, por mais que essa tensão aqui tende a cair, quando há uma diferença aqui nesse divisor de tensão, ela é amplificada por esse amplificador de erro que conduz esse primeiro transistor aqui, que vai ligado ao transistor de potência, fazendo com que ele conduza mais, com que ele jogue mais tensão na saída, para que você possa manter a mesma faixa de tensão, mesmo que você exigir uma corrente mais elevada, entendeu? Porque é bem comum que você esteja utilizando lá na saída alguma coisa e, de repente, aquela carga que você está usando exige mais corrente. Se você não tem um circuito amplificador de erro desse, se você coloca uma corrente muito alta na saída, a tendência é que a tensão caia, de acordo com a demanda de corrente. Então, para evitar que a tensão caia, nós temos, então, o amplificador de erro. Vai exigir mais tensão do transformador e vai manter para você a tensão que você precisa na saída, para continuar fornecendo a corrente que você precisa. É muito interessante. Quer ver? Eu vou ligar esse circuitinho aqui para vocês verem. Eu não estou usando o transformador, eu estou utilizando aqui uma pequena fonte ajustável que vai de 0 a 14 volts. Ela não é lá extremamente regulável, tá? Assim, estabilizada. É uma fontezinha de bancada comum. Então, eu vou colocar a alimentação dela aqui, ó. Ela vai entrar no coletor do transistor de potência e o terra, eu vou colocar ele aqui, ó. Na carcaça do regulador do LM7805. Isso aqui é o terra, né? O terra do nosso circuito. Eu vou tirar o zoom aqui. Eu vou ligar também aqui o multímetro na saída dessa fonte. Ó, eu vou ligar o terra do multímetro aqui no terra do circuito. E a saída da fonte, então, eu vou conectar o multímetro para monitorar a tensão de saída. E na saída da fonte, nós temos aqui uma pequena carga. Nós temos aqui um motor DC, tá? Motorzinho de DVD comum. Eu vou ligar aqui o multímetro e vou ligar, então, a nossa fonte de alimentação. Então, nós temos aqui na saída uma tensão de 12 volts. Olha, eu vou parar o motor. O motor tá ligado, ó. Eu vou parar o motor e verifiquem, ó. Que a tensão não cai, tá vendo só? Olha, ela é bem estável. Agora eu vou reduzir a tensão desse circuito para a tensão mínima, que é de 8 volts. Eu vou parar o motor, ó. Olha só. Ela não cai. De forma alguma, ela cai. Na verdade, se não tivéssemos um amplificador de erro, era para essa tensão aqui na saída cair um pouco. Ela cai. Mas por conta desse amplificador de erro que vai corrigir a demanda de cá, de corrente, então você não tem esse problema. Você pode parar o motor, pode fazer com que a carga aumente, que nós não temos queda de tensão na saída da fonte. Agora eu vou deixar ajustado aqui para uma tensão de 10 volts. Deixa eu baixar aqui, 10 volts, ó. Tá vendo só? É uma fontezinha muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Essa minha fonte aqui é uma fonte de 14 volts. É 14,5, quase 15 volts. Vou colocar a tensão máxima aqui, ó. Olha aqui, ó. O interessante é que quando a gente utiliza, ajusta essa tensão para a tensão máxima, você fica com uma tensão de saída muito próxima à tensão do transformador. Isso faz com que ela seja um pouco, que ela perca um pouco de eficiência. Porque quando você exige carga na saída, o que ele vai fazer, o que esse circuito vai fazer para manter a mesma tensão? Ele vai tirar do transformador a tensão excedente para que você consiga ter a mesma tensão na saída. Como a gente está com uma tensão aqui de saída muito próxima do limite da fonte, se eu parar o motor, vamos ver aqui, ó. Olha lá, ele cai um pouquinho, tá vendo? Ele tende a cair um pouquinho. Então, o correto mesmo, numa fonte de alimentação como essa, é você deixar a saída ajustada para, no máximo, uns... Vamos supor aí, no limite de 80% da tensão máxima do seu transformador. Que é para que você tenha uma certa folga de tolerância para você ter uma estabilização boa na saída. Entendeu? Essa daqui é uma das fontes que eu queria trazer para você. O circuito eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser baixar e montar. Inclusive, nesse diagrama que vai estar aqui embaixo, é um diagrama que foi encontrado pela internet, tá? Eu montei, testei, eu achei muito bom esse circuito, recomendo que vocês montem. E como eu havia falado, é um circuito bem parecido com o do LM317, só que ele suporta uma tensão muito maior de funcionamento. Tá bom? Tchau, tchau, tchau.